É de absoluta beligerância o clima reinante na Assembleia Legislativa na relação entre as bancadas do PMDB e do PSD. Os dois partidos que dão sustentação ao governo de coalizão, na verdade, são os dois partidos que se elegeram. PSD com Raimundo Colombo, PMDB com Eduardo Moreira. Pois muito bem, dois financiamentos, um junto ao BID, outro junto a uma agência francesa, totalizando algo em torno de 280 milhões de dólares, com juros a 3% ao ano e uma carência fantástica. Esses recursos só dependem do aval da Assembleia Legislativa para serem contraídos. E com um detalhe, o próprio PT Trabalhadores está respaldando a iniciativa que vai focar na construção de novas subestações e também reforçar a distribuição de energia elétrica no meio rural. Inclusive, esses dois financiamentos já mereceram a aprovação e o sinal verde do Ministério do Planejamento em Brasília. Só que o relator e presidente da CCJ, Jean Kuhn, do PSD, puxou o freio de arrumação e os PMDBistas estão a pressionar. Resta saber como vão se posicionar o governador e o vice, Colombo e Moreira. Com um detalhe, o projeto é de origem do Executivo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí